Oi pessoal, eu vou brigar no parquinho e fazer um vlog. Vem comigo! It's high and low and in between. And I am glad to let you know, but. Only if you give me a kiss. Yeah, it's no secret at all. It's so obvious to all of us. Prepare-se para balançar muito alto. Mais alto. Super alto. Mega alto. Power alto. Mega 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 안에. Mega aqui. É isso aí, é isso aí, é isso aí. Do the way you live, do the way you behave When you're mad so perfect When I see you dance Spin my world around and around I know that you're worth the head Cause now you're perfect, amazing Said I'm kissing you It's not what you expect From someone so perfect Gostaram do meu vídeo? Fiquem em gostei Inscreva meu canal Beijo e tchau Espera! Dá like!